Bom pessoal, então, voltando aqui com mais uma gameplay de Minecraft, a gente aí vai continuar jogando aqui então, deixa eu verificar aqui ó. E mais locais aqui. Vamos então chegar até aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esmeralda. Caramba. Caramba, tem minério de esmeralda aos montes aqui. Tem que tomar muito cuidado com esses minérios. Olha o esqueleto ali. O esqueleto não vai conseguir me pegar. Vou exibir. Será que o esqueleto vem? Não, esse maldito não vem. Vamos. Olha. Enderman, meu Deus Viu aqui um Lee Meu Deus, é um Enderman Meu Deus Ai, eu não tenho nenhum Que posso Se livrar dela É muito poderoso Eu não posso olhar nos ongles dele Tem que fechar aqui Essa Enderman não pode viver Porra Fechei a parada Porque o Enderman não pode me ver Pronto Agora não tem mais Mas tanto perigo assim Mais pra frente A gente volta A explorar aquela parte Só não quero morrer mesmo Pro Enderman Porque Enderman é tenso de enfrentar Porra Como é que eu vou fazer isso? Agora não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Nossa, eu me encostei na lava. Olha o redstone. Achei uma caverna grande, olha só. Olha só. É que eu não tenho espaço pra tanta redstone assim. Bom, deixa eu enterrar aqui os itens. Vou enterrar essa. Olha só. Aqui é a minha melhor parte pra encontrar diamante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, um morceguinho. Vamos ver aqui. Aquele Enderman que tava aqui. Não, ele tá lá embaixo. Olha só. Filho da puta, tá lá embaixo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um pedaço aqui não é bem uma caverna. Acho que é uma ravina. Que eu achei. É um complexo de caverna. Até que foi um bom achado até. É um misto que eu vi. É um misto que eu vi. Bom, daí eu acho que eu vou ficar esse vídeo por aqui então agora. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui. E até a próxima.